Salve galera, aqui é o Sonho, para quem não me conhece eu sou o coach da equipe de Valorant da NTZ, estou aqui para gravar um vídeo para vocês com 5 dicas, para quem quer subir de elo, para quem quer evoluir no jogo, até mesmo para quem quer ser profissional, então é isso, vamos lá para o vídeo, vamos para o que interessa, a primeira dica é você precisa treinar a sua mira, você precisa treinar a sua mira, como é um jogo de FPS, é um jogo de tiro, você não tem como fingir disso, então se você quer subir de elo, você precisa sim treinar a sua mira, você precisa praticar a sua mira, então a forma mais simples de você fazer isso é jogar no DM, o Deathmatch ali do Valorant mesmo, antes de você startar a tua ranked ali, se você puder jogar pelo menos 10 minutos de DM todo dia, isso já vai fazer uma melhora significativa no teu jogo, tá, e isso vai acabar futuramente com certeza impactando no resultado das tuas partidas, então assim, para quem quer ser jogador profissional, você precisa ter uma rotina de treino da sua mira, tá, no vídeo vai estar passando alguns treinos, tá, algumas opções que você tem, tá, tanto de treinar reflexo, memória muscular, né, movimentação, esse tipo de coisa, vai ter alguns exemplos, tá, de Aineb, de Kovac, de DM, como, né, como, né, você deve treinar o DM, com ou sem som, tá, você é uma dúvida, é uma coisa até polêmica, entre aspas, né, com ou sem som, como é que eu devo treinar, né, o DM, eu, eu vou falar como que eu faço DM, eu acho que isso vai de pessoa, de pessoa pra pessoa, mas eu gosto de treinar com o som ali, né, baixo, tá, bem baixo, eu uso o volume no som bem baixo, que é tanto pra treinar, eu vou acabar treinando a minha mira, minha movimentação, né, meu posicionamento de mira, minha memória muscular, quanto a minha audição, tá, então ainda mais no jogo como Valorant, né, eles já falaram que, que o áudio dos passos, eles fizeram de uma forma com que, você, né, eu acho que até às vezes a gente fica confuso, pelo menos eu fico confuso, eu gosto de treinar, né, sempre treinei isso desde, né, outros jogos que eu joguei com o som mais baixo, tá, pra treinar, pra conseguir treinar também a minha audição, conseguir discernir bem todos os sons, entende, então eu deixo o som bem baixo, então como é que você deve treinar, claro que as pessoas reclamam sobre as pessoas que jogam com DM, com razão, trocação, por quê? Porque a pessoa joga com som e joga parada, tá, joga literalmente parada, escondida, esperando o cara abrir na mira dela de lado, o cara tá de lado pra você, você tá treinando a sua mira assim, vou pegando ou matando o cara de lado, tá, cara, então como é que você pode melhorar isso? Busca, busca trocação, tá, você pode ver nos DMs aí que eu tô buscando trocação a todo tempo, tá, eu tô escutando bem, bem, muito, 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 muito baixo mesmo, são muitas vezes eu nem escuto, é, os caras, mas eu tô buscando trocação, se eu escuto o cara, eu vou e busco ele, né, eu busco a trocação franca, não tô fazendo chill, ele sabe também da minha posição, porque eu também tô fazendo barulho, né, se ele tiver com som, ele tá sabendo da minha posição. Quem treina sem som, tá, não tá errado, pô, vai acabar treinando mais reflexo, memória muscular e tudo mais, né, porque você vai estar o tempo todo olhando pra todos os pixels, assim que aparecer o cara na sua frente, é aí que você vai mirar, né, geralmente você joga com, um som ali baixo igual ao jogo, vamos supor que o cara, é, faça barulho, né, do meu lado, eu vou, é, acabar escutando ele, né, vou acabar escutando ele, provavelmente eu vou, vou, vou abrir mais, é, abrir procurando a trocação com ele, talvez ele tá jogando sem som, ele vai tá, tô ligado, mesmo assim, não, é, existe, né, uma forma errada, né, né, esses dois casos, tá, dá pra treinar das duas formas, é, e, particularmente eu gosto de treinar com som baixo, essa é a minha forma de treinar, mas, tem muita gente que não gosta, né, eu falo até isso pra minhas jogadoras, né, porque elas acabam se irritando muito com quem joga parado com som, é, eu falo, joga ouvindo música, joga ouvindo música, né, se blinda, eu falei, coloca, coloca um foco na, na sua cabeça, você é pro player, teu foco é melhorar, teu foco é treinar, né, você não tem que se preocupar com as outras pessoas no DM, você não tem que se preocupar em vencer o DM, tá, você não tem que se preocupar em fazer o seu individual, só isso, as outras pessoas que estão ali, talvez não são pro players, elas não têm esse objetivo, as vezes elas estão jogando DM pra vencer o DM, né, ou sei lá, então você não pode, né, mudar isso, o que você pode mudar é o que tá na sua cabeça, é o teu treino, é você, então já falei isso, né, é, pra elas e, né, tô falando aqui pra vocês, pra vocês, é importante você também colocar isso, né, na tua cabeça, como foco, é, o teu foco é melhorar, teu objetivo, é, é, é crescer, é, então você não, não tem que se preocupar com essas coisas, então se, se isso te irrita muito, muito, muito mesmo, é, escuta uma música, né, bota uma música ali no DM, joga de boas, né, o DM ouvindo a música e, sem preocupação. Segunda dica que eu tenho aqui pra vocês, galera, é a movimentação, tá, uma coisa que é muito importante, né, nesse, nesse gênero, é, de jogos, é você ter uma movimentação, é, muito bem, é, inteligente, tá, então tem alguns fundamentos que muitas pessoas que vieram de outros jogos, de outros gêneros, que elas não, é, conseguiram ter esse conhecimento, tá, então tem um fundamento muito importante, que a gente chama de Strafe, tá, Strafe que é a busca de informação. no Valorant, por, pelo mapa, pelos mapas serem bem varáveis, né, em qualquer lugar, para facilmente, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de Strafe que você for fazer, então, esse Strafe aqui não vai ser útil pra você, né, por quê? Porque essa caixa aqui é altamente varável, tá, então, o cara, né, pra te varar aqui na, na caixa, ele, ele só arrebenta o tiro e te mata, tá, então, você usar, utilizar o Strafe aqui não vai ser efetivo, tá, então, você vai utilizar Strafe que situações, que situações, lugares que não são tão, tão varáveis, tá, então, ó, dá pra você strefar aqui no banheiro, pegar uma informação, pega a informação, bom, fechou, por que é importante você fazer isso aqui, não ficar fazendo isso aqui, ó, tá, aí você faz isso aqui, ou aí você fica cravado mesmo, você faz essa informação, você faz o Strafe, fazendo essa movimentação, assim, assim que você avistar o ser humano lá, né, avistar o adversário, você já fez o movimento pra cá, né, assim que você avistou, você já fez o movimento pra sair, então, por isso que fica fácil, se você pegar a informação, sair, entendeu? Outra coisa que você pode fazer muito bem contra a WP é o tipo de Strafe, né, que esse aqui é o Strafe pra você buscar a informação, beleza, é um suporte que você tá do lado do atacante, né, você, pelo menos, tem, tem a, aí, uma ideia, pelo menos, que possa ter uma WP no banheiro, tá, você tem uma ideia, você acha que ele pode estar no banheiro, como é que eu vou lidar com ele, se eu, sei lá, não sou o Sova, né, que eu posso escutar ou posso tronar pra pegar essa informação? Você pode simplesmente dar aquele Strafe que você não pega informação visual, né, você dá um Strafe, vai aparecer aqui só a ponta do, do, do teu corpo pra ele, outra coisa que você pode fazer é o que a gente chama de pulo Strafe, né, aquele pulinho que você faz aqui, eu, eu como sou o coach, não tô com uma movimentação aqui tão, tô com xingado ali, tão, tão bom, né, é questão de treino isso, tá, mas tem pulo que você faz assim, você consegue pegar a informação, consegue fazer com que ele erre o tiro, né, e você tem a informação do AWP, tá, então é uma questão de pulo Strafe aqui, é questão de treino, tá, você consegue pegar a informação e consegue sair rapidamente. Vamos lá, terceira dica, terceira dica é comunicação e orientação, é, o que seria isso, tá, na prática? Principalmente pra quem quer ser jogador profissional, você precisa ter uma comunicação limpa e uma comunicação precisa, tá, então, tudo aquilo que você escutar, aquilo que você ver, tá, então, aquilo que eu falei na dica anterior sobre o Strafe, você tinha que ter informação, não se por que apareceu o sovo aqui, pô, tem um sovo ao banheiro, tá, então, essa informação que eu passei, eu passei de forma limpa e precisa, tá, meu time sabe que tem um sovo ao banheiro, é a informação que eu tinha e eu passei ela de forma, ela da forma mais limpa possível, né, que a gente chama de clean, que é seria limpa, né, sem qualquer informação desnecessária, né, qualquer falação desnecessária, tá, pra não atrapalhar o meu time, então, eu passei a informação de forma precisa. Orientação, a orientação seria o quê? A orientação seria, sei lá, vamos supor que eu tô de Fénix aqui na Bind e eu quero avançar banheiro, tá, aí eu tô na fase de freeze time, tem a barreira aqui, eu quero avançar banheiro, pô, vou avançar banheiro aqui, tá, mas cuidado aí no meio aí que eu vou avançar banheiro. Você passou a orientação pro teu time do que você vai fazer, certo, então, o cara que tá contigo aqui no bombsite, ele, né, sabe o que você vai fazer, ele sabe que não vai poder contar muito contigo se entrar meio, por quê? Porque você vai avançar banheiro, tá, então, se você avançar no banheiro, não tem por que talvez ele avançar meio, tá, então, é um tipo de informação, né, uma orientação que você passa pro teu time que acaba influenciando, né, talvez, né, na maioria das vezes, pelo menos, você acaba melhorando o posicionamento da tua equipe, é, se você vai avançar, o cara não vai avançar, pô, ele joga recuado, é, pô, não, se eu chamei aqui, vou jogar mais pra cá, então, pra que o Fénix não vai poder me ajudar porque ele vai avançar, joga mais próximo dele, ou até mesmo ele joga do banheiro, porque se você vai avançar banheiro, ele consegue ficar nessa posição, né, então, esse tipo de coisa, é, ajudem muito, tá, isso influenci muito no desempenho da tua equipe, isso, pra, pra, pra time, é essencial, tá, pra quem quer ser profissional, pra quem joga em time, isso é essencial, ter a comunicação limpa e precisa, tá, tem muita gente que não passa esse tipo de coisa, essas orientações, tá, o que seria orientação também, pô, deitado aqui, pô, os caras tão eco, né, eles tão com a economia zoada lá, tão eco, então, isso é uma orientação, você, teu tab, avisou teu time, todo teu time agora tá o quê? Tá mais concentrado pro eco dos caras, a gente não pode perder esse round, pô, não vamos avançar não, tá, não vamos arriscar não, vamos jogar juntinho, pra não perder arma pra eles, tá, pra dar oportunidade deles vencerem o round, então, só essa orientação básica, já fez com que teu time ficasse mais organizado, tá, a mente deles, tá, o teu time tá mais organizado, qual o outro tipo de orientação básica, principalmente no Valorant, pô, deitado aqui, a race de lá tem ult, pô, a race de lá tem ult, os caras podem fazer uma jogada com a ult dela, cuidado aí, tá, não fica junto, entende como é essa orientação? Por mais simples que pareça, muita gente não faz, tá, é uma orientação muito, muito importante, é uma orientação que você faz no começo do round, que é a cabeça de todo mundo, do teu time, que fica organizada, não é sempre que todo mundo vai dar tab, tá ligado, você não sabe se todo mundo tá, sei lá, se o WP teu tá, não tá focado no que ele vai fazer agora, então esse tipo de coisa pode ajudar muito o teu time, tá, principalmente, né, pra quem tem o objetivo de jogar em campeonato, né, jogar em time, é, esse é o foco, tá, então, pra quem quer subir de ela também, tá, é importantíssimo isso, tá, tem a comunicação e, se possível, orientação também, orientar o teu time do que você vai fazer, é, ah, sei lá, vou pescar já WP aqui, me dá um suporte aqui, me dá um, né, um coverzinho aqui, todo esse tipo de coisa vai melhorar o teu jogo, tá, e, consequentemente, você vai subir de ela. Quarta dica, rapaziada, é, é você ter o conhecimento básico de todos os personagens, tá, então, você ter o entendimento básico, é, de todos os personagens, isso é essencial, tá, isso é muito importante, então, eu vou, vou dar o exemplo aqui do Yoru, tá, eu peguei o Yoru aqui pra, pra demonstrar de forma prática aqui pra vocês, tá, então, assim, se você não tiver, né, pelo menos o entendimento básico do personagem, você não vai saber como lidar contra ele, tá, mesmo que você não jogue com ele, que você não queira jogar com ele, você vai, eventualmente, né, acabar caindo contra esses agentes, certo, então, você precisa, pelo menos, ter um mínimo ali de, de, de conhecimento, né, o mínimo de informação sobre as habilidades dele, tá, então, moço, eu vou dar, vou dar o exemplo aqui do Yoru, tá, tem muita gente que ainda não conhece, porque o agente, é, não sou recentemente, mas, já, já tem tempo, assim, né, pra você, ainda mais que você que quer subir de elo, quer estudar um profissional, você já tem tempo suficiente aí pra, pra estudar o boneco, tá, pra estudar o agente, então, moço, pô, a gente tem essa escolha, aqui, né, que ele tá, que vai reto, ele consegue se teleportar pra ela, tá, pro adversário, ele vai, só vai conseguir enxergar essa bolinha aqui, se tiver perto, tá, outra coisa que você sabe, ele tem um tempo pra se teleportar pra isso aí, certo, e assim que ele aperta, faz barulho, assim que ele se teleporta, faz um barulho no local, então, você sabe que ele se teletransportou, então, se você não sabe esse tipo de informação, o cara lança isso aqui, você às vezes nem percebe, né, por tão significante que é, você não conhece muito bem, ele faz essa flecha aqui, teleporta depois a flecha, pronto, se prendeu, porque você não conhece, né, como que funciona o agente, então, é importantíssimo, né, abre uma personalizada ali, uma personalizada, né, assim como eu aqui, escolhe o agente, né, que você ainda não conhece, testa as habilidades uma a uma, né, testa as habilidades, vê qual que, qual que é o efeito dela, em que situações que ele pode fazer isso, né, quando que ele pode fazer isso, se faz barulho ou não, então, você tem esse tipo de, de, de conhecimento básico, que vai te ajudar em muito nas rankings, tá, vai melhorar em muito o teu jogo, isso vai fazer com que você consiga vencer, certo, então, exemplo do Fenix, eu tava, né, com o personagem do Fenix, o Fenix tem a flecha que você consegue, né, entre aspas, ali, desviar do efeito, né, então, pensa que ele coloca a flecha, panga, né, que a flecha faz curva, você consegue, né, se você ficar de costas, se você consegue, meio que, né, cortar, entre aspas, um pouco do efeito, né, virar e matar o cara, então, esse é um conhecimento básico que você precisa ter, às vezes você demora muito, tá, né, talvez hoje você tenha o conhecimento, sem nem ter jogado de Fenix, porque você já jogou muitas rankings, já passou por essa situação diversas vezes, em que você acabou morrendo, né, e depois acabou aprendendo, então, é muito mais fácil, você abrir uma profissionalizada ali, testar a gente por a gente, ter o mínimo de conhecimento, tá, já vai te deixar um passo à frente aí de muita gente pra subir de elo, beleza? Vamos supor que você seja aquela pessoa que gosta de avançar o tempo todo, se você gosta de avançar o tempo todo, né, da maneira contrária ali ao vídeo, o time adversário vai ter essa leitura de você e eles vão te marcar, tá, então eles vão acabar te punindo o tempo todo, você vai ser, você está sendo previsível o que você está fazendo, então, se você ficar moldando, meio que preparando, entre aspas, ali o terreno, o ambiente, né, o ambiente propício pra teu avanço, vamos supor que você está de Fenix, você joga aqui, né, vamos supor que você joga na B, né, o Fenix é mais comum jogando na B, vamos supor que você joga na B aqui, e, sei lá, você gosta de avançar muito, tá, vamos supor que, pô, gosto de avançar muito, vamos supor que no primeiro round, você que a gente avançasse, só estrifou aqui, escutou, ou bangou aqui, pá, os caras atiraram porque estavam cegos, você pega a informação que tem Ruka, tem MF, tem pela região da MF, e recuou e jogou do Bomber, esse é o primeiro round. No segundo round, você faz a mesma coisa, aí você pega a informação e recuou pro Bomber. A informação, a leitura que o time adversário tem de você, é que você joga recuado, é que você pega, né, às vezes pega essa informação avançada, mas você joga de dentro do Bomber. Vamos supor que no terceiro round, pô, você joga sempre dentro do Bomber, aconteceu três rounds, em que você fez isso e jogou dentro do Bomber, os caras entraram Ruka e não viram ninguém. Então, o quarto round está aqui, ó. Tá? Então, essa jogada aqui, vai acabar tendo mais chance de sucesso, de você fazer nesta situação, tá? Em três rounds, os caras entraram aqui e nunca viram ninguém no Ruka, nunca, nunca, nenhum round, tá? O quarto round você está aqui, ó. Então, essa jogada vai ter mais chance de sucesso. Impossível avanço também vai ter mais chance de sucesso, tá? Então, vocês treinam aqui, pô, não viram ninguém, é um round que você avança. Por quê? Porque você nunca avançou. Os caras nunca viram um avanço aqui nas costas deles. Eles vão estar mais relaxados enquanto a isso, entende? Até por isso que a tua jogada vai ser mais efetiva. Então, se você conseguir aplicar estas pequenas decisões, decisões em cima de leitura do jogo, você ser um jogador mais inteligente, consequentemente, vai fazer com que o teu jogo seja melhor, com que você seja mais impactante, né, positivamente para o resultado da partida, para o teu time, e que você vença, né? Isso vai acabar dando mais, né, favorecimento para a tua vitória, mais chance para a tua vitória. Bom, é isso, rapaziada. Estou aqui finalizando o vídeo. São cinco dicas aí para quem quer melhorar no jogo, né, para quem quer subir de elo. Então, se você gostou, dê o like, né, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de dar like, de dar RT, e é isso, tá? Coloquem nos comentários se vocês querem algum vídeo mais específico, sobre algum agente, para a gente trazer para os próximos vídeos, beleza? É isso, tamo junto. E aí Amém.